pessoal estamos chegando agora aqui no estande da Weber Quartz Elite onde eu marquei um encontro aí com a galera vou tirar foto com o pessoal aí rapaz tô cansado e foi uma viagem só para chegar aqui pessoal aqui ó estande da Weber Quartz Elite vou mostrar para vocês aqui estande da Weber Quartz Elite vamos chegar ali agora conversar com o nosso pessoal Fala pessoal tudo bem Franz Rezende Camilo Lelis Quartz Elite estamos aqui no estande da Quartz Elite Camilo fala para a gente o que tem de novidades aí no estande da Quartz Elite na Revestir 2018 Bom a grande novidade do ano aí é a linha de adesivos excelentes lançamento da Quartz Elite para o ano uma linha completa de silicone adesivos para selar Cuba enfim tudo uma grande linha para construção civil é isso aí pessoal novidades da Quartz Elite além da linha de limpadores também grandes limpadores de rejunte limpadores pós-obra e facilita aí muito a finalização do trabalho fim de obra você sabe como é que é pessoal em breve eu vou estar fazendo um vídeo uma vídeo aula sobre assentamento de piso cimentício em madeira usando o selante PU da Quartz Elite aguardem uma super vídeo aula top de linha com o selante PU da Quartz Elite que cola até pensamento beleza pessoal valeu um abraço daqui a pouco a gente volta com mais novidades aqui da Revestir valeu pessoal